A previsão é de 100 mil motos, diz Bolsonaro sobre o seu passeio em São Paulo no próximo sábado. O país com milhares de mortes, com alto desemprego e Bolsonaro organizando um passeio de motocicleta. Vai ele para São Paulo com dinheiro público, levando a sua moto, também gastando dinheiro público para a locomoção da moto, se juntar com outras supermotos, todas motos grandes, para fazer um passeio pela cidade de São Paulo. Com qual motivo? Qual objetivo? Está Bolsonaro comemorando as mortes? Por que um presidente da República vai fazer um passeio de moto? Por que ele não vai trabalhar? Aliás, trabalho não é o forte do Bolsonaro. Bolsonaro é um encostado na vida. Se encostou no exército até ser expulso. Depois veio aqui para essa casa e se encostou no parlamento brasileiro. Qual é o grande projeto parlamentar de Bolsonaro? Me diga um projeto que ele apresentou nessa casa que fez diferença para a vida do povo brasileiro. Nunca trabalhou de fato. Ele pôs seus filhos na política, acertou a sua vida pessoal, comprou imóveis. Agora Bolsonaro está encostado na presidência da República, fica falando naquele cercadinho, bastante besteira e organizando passeios de moto. Já fez isso no Rio de Janeiro. Foi um tapa na cara do povo brasileiro. Gozou da dor da nossa população. O povo passando dificuldade, sem renda e Bolsonaro gastando dinheiro público, passeando de moto, cercado de policiais, porque tem medo também de sair sem os policiais. Quando é que Bolsonaro foi visitar um hospital? Quando é que Bolsonaro foi visitar uma unidade de saúde, uma UPA? Foi saber como é que estava um doente de Covid. Quando foi para uma vila ver se as pessoas pobres estavam sendo atendidas? Nunca vi. Agora passear de moto pelas avenidas ele faz. Qual é o projeto dele para o desenvolvimento do Rio de Janeiro? O que ele levou de benefício para o Rio? Passeio de moto. O que ele vai falar em São Paulo para as famílias que estão necessitadas? Passeio de moto. É uma vergonha um presidente da República que não tem sequer a empatia, a qualidade de se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor. Esse passeio de moto, vou repetir aqui, é um tapa na cara do povo brasileiro. Presidente da República tem que trabalhar. Trabalha, Bolsonaro. Porque se você não consegue trabalhar, saia de onde você está. O povo e o Brasil precisam de respeito. É um desrespeito fazer um passeio de moto. E aí E aí